Dói em mim saber que a solidão existe, insiste no teu coração Dói em mim sentir que a luz que brilha, o seu dia não me guia, não Quem dera pudesse a dor que entristece fazer conviver Nos fracos de alma, sem paz e sem calma, ajuda-se a ver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela